Irmãos, eu estava lendo uma parte do livro de Mateus, aí eu se deparando com um texto, eu comecei a refletir na questão que tem muitas pessoas que endurecem seu coração e, para uma compreensão do texto, ela dá o entendimento, ela dá o significado daquele texto segundo a sua volição, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nisto, veio em meu coração fazer uma publicação quanto a isto. Veio em meu coração fazer uma indireta para estas pessoas que deturpam, que faz alterações de texto em seu coração, em seu pensamento. E assim, fazendo essas alterações, elas criam heresias e saem distribuindo suas heresias. Mas esse ato que eu fiz de fazer algo referente a isto e publicar, eu não sabia que iria me gerar significados e conclusões quanto a tudo isto. e que até parece que seria Deus me mostrando o que ele passa com essas questões. Porque Deus, ele escreve segundo a sua vontade, passa, transmite, ele fala, ele escreve e fala segundo a sua vontade, segundo como ele quer. O porém é que, nesta transmissão dele, as pessoas dão significado e interpretam aquilo que Deus passou segundo a sua vontade, mas com a vontade não mais de Deus, mas sim com a vontade própria. A partir do momento que sai de Deus, é como se não pertencesse mais a ele, pertencesse a outras pessoas, a estas pessoas que querem interpretar com vontade própria e não na vontade do autor. Eu não sei se é acaso isto, se foi um acaso que me fez dar, me fez vir esse entendimento, entendimento esse que eu já sabia, mas eu não tinha ainda passado por isto, e passado com tanta intensidade como eu passei. Não é eu querendo falar, ah, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma revelação. Eu nunca falo assim, porque Deus nunca não chegou para mim me dando algo. Eu vejo muitas pessoas falando desta forma, de uma forma como que Deus tenha dado uma profecia para ela, que ela seja um grande profeta de Deus e que conversa com Deus. Tem muitas pessoas religiosas que falam desta forma. Eu vejo que é uma forma de querer se engrandecer, sem que tenha recebido de fato aquilo. É por isso que eu ainda deixo esta hipótese de o acaso ter feito isto. Mas eu confesso que, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, muitos acasos assim, aconteceu. E às vezes, dias após dias. Quantas vezes, por exemplo, eu ia ler um texto, mas nesse dia eu acabava não lendo, e nesse mesmo dia me vinha a compreensão do que eu iria ler amanhã. Isso não me aconteceu só uma vez, mas várias vezes. É como que se Deus me desse no tempo certo. Isso é um testemunho meu, e eu vou sair desse assunto, vou se voltar para a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Porque as experiências, se eu tenho, se eu passo por experiências, eu não gosto de ficar contando, citando. Porque isso pode dar a entender que eu quero me engrandecer, que eu quero aparecer no meio dos outros. E o meu estado, Eu confesso o meu estado, meu estado hoje é de homem. E o estado de homem é estado de pecador. É um estado de falha. É estado de nada. Não somos nada. É estado de, se quer alguma coisa tem que buscar. Se quer entendimento tem que buscar. Se quer a sabedoria tem que buscar. É um estado que a gente tem que se humilhar. Nunca ser orgulhoso. Porque é só com humilhação que se chega à piedade de Deus. À misericórdia de Deus. Uma grande indulgência é a humilhação. Tanto é que Jesus, certa vez, ele chama um pequenino e demonstra que se a gente quer ser grande, que a gente se humilhe como esse pequenino. Pois não há orgulho nos pequeninos, nas crianças. A frase era esta. A Bíblia é o livro preferido dos analfabetos funcionais. Como eu disse, eu publiquei no Twitter, mas o meu Twitter não dá relevância no que eu escrevo. Ninguém não comenta, não acontece nada. Mas eu fui publicar em grupos, grupos específicos, que tem muitos cristãos, e aí pessoas começaram a comentar. E não foram poucas, e já está com quase 24 horas e eu ainda estou respondendo pessoas com este post. A primeira pessoa que respondeu ao que eu publiquei, ela me perguntou o significado. E ela foi a única pessoa que fez isto, perguntar ainda o significado. e eu respondi o significado para ela e ela desaprovou a forma como eu escrevi. Vocês lembram como eu comecei o vídeo? Eu comecei falando que as pessoas não gostam da forma de escrita de Deus. Eles cobram. Escreve Deus escreve de uma forma e as pessoas querem transmitir de outra. E em debates, muitas das vezes, eu me deparei com pessoas criticando a forma do texto, criticando o Escliba e até exigindo mais do Escliba, querendo que o Escliba não fosse, na realidade, querendo que o Escliba fosse mais claro, mais transparente na escrita. E também não aceitando possíveis ambiguidades no texto. Todos nós sabemos que muito do texto bíblico tem ambiguidade. E uma das tendências da ambiguidade nos leva à verdade e nos leva até Deus. O resto nos leva para a mentira e nos tira dos caminhos de Deus. Isto é uma forma de separação. Deus, aqueles que buscam, mas acham o caminho da verdade e o caminho que leva a Deus. E aqueles que não se esforçam em aprender a linguagem do texto, eles se perdem. E aí é o que está um dos significados de ser analfabeto funcional. É um sujeito perdido no texto que não compreende o texto. Então, esta pessoa me cobrou que eu mudasse a forma de eu escrever. porque ele não muda a forma dele compreender. É como muitos reclamam da forma de Deus escrever. Porque você não muda a sua forma de compreender. E até hoje eu estou respondendo muitas críticas. Muita pessoa me criticou achando que eu estava falando mal da Bíblia. Não compreenderam a minha mensagem, não compreenderam a minha forma de escrita, a minha forma de pensamento. E não é poucas. Eu tenho respondido a várias. E olha que eu até desisti de sair publicando em outros grupos o que eu tinha publicado. Porque eu estou em vários. Mas eu não publiquei nem na metade dos grupos do que eu estou. E até parei de publicar. então muita gente respondeu o meu poste e respondeu com crítica. Só um compreendeu. De muitos só um compreendeu. E assim a palavra de Deus todo mundo sabe que é poucos que compreendem. Poucos. Se as pessoas não conseguem compreender nem a mim e também a mim que estou aqui presente para me responder o que significa imagine compreender a Deus. Vocês não compreendem ao homem e que está presente aqui para responder. Imagine a Deus na sua soberania e na sua sabedoria. As pessoas erram. Será que as pessoas sabem reconhecer os seus erros? Eu vou falar de um erro meu. Vocês notaram que eu errei? Eu errei. Eu errei em parar de publicar o que eu publiquei. Vocês imaginam se Deus também tivesse feito o mesmo? Tivesse parado de escrever? Vocês estão vendo a perversidade que eu fiz e a bondade que Deus fez? Porque Deus mesmo as pessoas alterando em seus pensamentos e em seu coração o que Deus transmitiu Deus continuou mandando pessoas escrever. Eu parei mas Deus continuou. Vocês imaginam o que seria de nós se não houvesse essa grande bondade de Deus de ter continuado? É porque alguns não compreendem que deve parar? Olha e não foi apenas crítica que eu recebi eu fui banido de grupos as pessoas têm o primeiro entendimento e deste primeiro entendimento que vem do coração e da mente deles eles agem são incontáveis os grupos que se diziam cristãos grupos que se dizia teológico grupos que se dizia da igreja que me expulsaram são muitos e eu sempre transmitindo o que eu aprendi de palavra o que eu aprendi da bíblia e o que eu transmitia eles não aceitavam e me expulsavam porque não me aceitavam porque eles querem segundo o que eles desejam quando a gente fala segundo o desejo de Deus as pessoas não aceitam não é assim que eu quero eu quero da minha forma eu quero da minha volição da minha vontade então recapitulando dois pontos dois pontos que a gente está aprendendo aqui eles não gostaram da minha forma de escrita e não gostaram quer dizer não compreenderam o texto o pensamento e a gente também observa que eles queriam que eu mudasse a forma de eu escrever e a forma de eu pensar assim como eles querem que mude a forma de escrever e a forma de pensar de deus homens que querem mandar em deus de papel de submisso que é pra ser o papel do homem passa a ser papel de soberano mandando até em deus isso é piada isso é patético da parte do homem então eu aprendi esses dois pontos ou mais pontos que estamos passando que é pontos de as pessoas não gostam da forma de escrita bíblica não compreende o texto querem ser soberanos até acima de deus porque o que prevalece é o que está em seu coração e no seu pensamento e um dos principais pontos que também eu compreendi que deus me mostra nesta questão é o seguinte e até muitos mas muitos falaram escreveram o seguinte que eles achando que eu estava criticando a bíblia eles falaram assim que além da bíblia não ser algo que nos passe uma verdade ela foi alterada eles falavam isso que foi os textos foi alterado por religiosos vocês estão vendo que a princípio eles alteraram até a minha fala eles alteraram eles alteraram com o coração e com o pensamento e assim foi a bíblia desde o início desde quando Moisés começou a escrever ela foi alterada de coração e de pensamento mas nunca de escrita porque a gente sabe que os escribas pelo menos isso eles eram rigorosos eles faziam cópias idênticas então nunca uma religião ou um homem foi necessário alterar o que foi escrito o que Moisés escreveu se ele colocou um vírgula o escriba anos depois ele coloca o vírgula a vírgula não é necessário ele alterar o texto porque o texto já vem sendo alterado desde o início de coração e de mente das pessoas e eu já tinha falado isso antes que não tem as evidências bíblicas nos mostram que não tem nada a ver dela ser alterada porque ela é contra religiões e contra o homem como que uma religião vai ter alterado algo colocando esse algo que foi alterado contra si mesmo eu já expliquei isso em outros vídeos então esse sujeito que alterou o meu pensamento também altera as escrituras ele mesmo altera altera como com o pensamento e com o coração segundo a sua evolução a sua vontade assim é a compreensão eles compreendem o que eu falo e o que Deus fala segundo o que eles querem tem pessoas que é assim vocês notam no decorrer desse vídeo que as pessoas tem se aborrecido e se escandalizado com o que eu tenho publicado eu tenho sido criticado banido porque eu eu não falo segundo o que as pessoas querem quantas quantas vezes em meus vídeos por exemplo eu chamei vamos aqui orar para conseguirmos bênçãos riquezas conseguirmos conseguirmos coisas terrenas todos os meus vídeos é voltado para a gente conseguir coisa celestial conseguir coisa no reino dos céus graças a Deus eu não tenho falado coisas referentes a este mundo graças a Deus eu tenho seguido o que é falado que nada deste mundo presta que esta luta das pessoas quererem permanecer neste mundo é uma luta em vão que tudo deste mundo é vaidade e eu também sei o terreno que eu estou o lugar que eu estou o tempo que eu estou não é tempo disto não é tempo o tempo que a gente está eu tenho falado que é um tempo ruim as pessoas querem ser que nem Baruch que está descrito lá no livro de Jeremias no finalzinho que Baruch pede a Deus riqueza sendo que todo o povo estava cativo na Babilônia todo o povo estava sofrendo e o sujeitozinho Baruch querendo se dar bem e uma parábola que dá para eu falar aqui para dar mais entendimento para meus irmãos para aqueles que compreendem que não são analfabetos funcionais tanto é que eu vou até dar o significado aqui da frase que eu falei vou dar aqui vou vou parar aqui o raciocínio e vou me voltar para a frase novamente para dar esclarecimento sobre a frase para aqueles que ainda não compreenderam que eu já tinha até esquecido de esclarecer o que eu tinha publicado não obstante eu esclareci também lá no Twitter e saí colocando nos grupos o esclarecimento mas as pessoas não têm visto o esclarecimento só a frase eu até escrevi assim no Twitter como me deparei com muitos funcionais tenho que explicar é uma indireta para os falsos mestres que distorcem os textos e criam heresias com isso ou seja vamos estudar a frase aqui a Bíblia é o livro estamos falando da Bíblia o livro ele é preferido dos analfabetos funcionais o que é ser um analfabeto funcional o analfabeto funcional é uma pessoa que não busca se compreender os textos é uma pessoa que não gosta de estudar logo ele sempre vai permanecer um analfabeto funcional todo texto que ele lê ele não vai compreender porque o significado de um analfabeto funcional é este é uma pessoa que lê alguma coisa e não compreende sendo assim se a pessoa a gente sabe que a Bíblia não é curta ela é uma escrita extensa é preciso dedicação e reserva de tempo para para ler ela por completo e o analfabeto funcional se ele não compreende de início ele não vai continuar lendo mas quem continua lendo sendo analfabeto funcional é os falsos mestres aqueles homens que são assalariados são pagos para ficar lendo a Bíblia pagos para dar explicações da Bíblia se esta é a fonte de alimento deles eles não podem parar e eles continuam mas como eles não entendem eles dão explicação de qualquer coisa e é aí que inicia as heresias e os falsos é aí que nos vem os falsos mestres os falsos ensinamentos então o que eu escrevi era uma crítica e é uma forma de fazer as pessoas abrirem os olhos para os falsos mestres os falsos pastores e sendo assim nem há ambiguidade no que eu escrevi e a compreensão é fácil porque se levarmos ao pé da letra um analfabeto funcional ele não gosta de livro nenhum porque ele como ele não entende para que ele vai gostar do que ele não entende quem é que gosta do que não entende como que um analfabeto funcional ao pé da letra prefere algum livro se ele não entende agora voltando para a parábola que eu iria falar é que é o seguinte eu sou hoje eu sou um trabalhador de última hora e como eu sou um trabalhador de última hora eu irei trabalhar menos receber do mesmo tanto de quem trabalhou mais e outra eu vou receber primeiro ainda eu sou o último mas receberei primeiro e agora até eu vou dar um pouco vou dar algo do tesouro os últimos serão os primeiros o significado desta frase que há anos a gente via pessoas não compreendendo o significado é este mas nesta simples frase tão pequena os últimos serão os primeiros há um grande texto há um grande entendimento assim como nesta simples frase que eu escrevi houve um grande texto um grande entendimento que eu passei aqui só que deste tesouro eu só vou falar para vocês isto vocês que busquem o resto e se há quem saiba o resto parabéns pois este tesouro é lindo é maravilhoso em nossas vidas e somos muito felizes por conhecê-lo saber aonde encontrá-lo amém